Gente, como vocês sabem, eu torço bastante para esse menino que está aqui, José Vitor Leme. Duas vezes bateu lá na trave, como a gente fala no futebol, né? Bateu na trave, mas esse ano, nova temporada, começa tudo de novo. Como é que está o seu coração para esse ano e para essa temporada? É, como você disse, por dois anos já passou por perto aí, por tentar conseguir esse título. E estamos aí mais um ano, se Deus quiser, em 2020 agora, esse título vem. Estou bastante ansioso para que comece a temporada logo, poder montar meus touros e tentar realizar esse sonho. A gente sabe que aqui o Madison Square Garden é muito importante para o competidor, para que ele consiga mais pontos e também abre alas para a temporada inteira. Como é que você se preparou desde a final, tem dois meses, como é que você se preparou até agora? Sim, aqui é um evento grandioso, tem muitos pontos em jogo, é o primeiro evento da temporada. Eu vou falar para você que eu me preparei muito, eu não me preparei, eu só aproveitei o momento com a minha família, todos estavam aí, dei um time, dei um tempo para poder descansar um pouco, descansar um pouco para recuperar das lesões e começar a temporada 100% fisicamente. E, José, a gente sabe que quem está no topo sempre tem uma pressão maior, né? É a pressão dos fãs, é a pressão própria, né? De que você coloca em você mesmo para ser campeão. E agora, como é que você está equilibrando todas essas emoções para começar uma temporada bem? Ah, eu sempre procuro me manter concentrado, me manter focado. Eu tenho comigo mesmo que nada disso me afeta durante o meu trabalho, eu sempre, na hora que eu vou montar ali, eu sempre me concentro ao máximo para que não aconteça na hora de arraso e é isso que eu vou tentar continuar a fazer, tentar manter esse foco e, se Deus quiser, ser um campeão mundial. Bom, e a gente tem aqui os fãs do canal, todo mundo chama você de Vitinho, se você fosse o melhor amigo de todo mundo, é muito legal isso, a gente tem uma energia muito boa. E você tem muitos comentários, muito mesmo, todo mundo torcendo por você. Então, manda um recadinho para os seus fãs e os fãs e todo mundo que segue você aqui. Ah, isso é bacana, essa intimidade que a gente tem com o público. Eu só tenho a agradecer a todos que me acompanham, torcem por mim, sempre me dão forças. Isso é muito gostoso e, com certeza, me motiva muito a fazer o meu trabalho. Obrigado, obrigado a todos e um abraço, fiquem com Deus. Bom, e a gente deseja para você boa sorte nessa temporada e essa taça aqui, ó, te espera no final do ano. Por favor, José, esse é seu ano. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.